Oh gente, fica falando essas palavras complicadas para a gente continuar entendendo O fato é que vocês precisam ou não de alguma ajuda Jeanette Sim Maria Venha cá, venha Sim, cara Essa moça é estranha Oi, eu também acho isso Ela é uma mulher, ela fala como homem E Ana como homem Oxi, que que é um medo, hein? Isso é bastante estranho, muito estranho, não é mesmo? Será que devemos bloquear nela? E essa é o caso da Nela? Oxi Oxi É Bem Sim Porque Porque Não é que ela seria bastante estranha, não sabe? Onde isso é a Nela? Sim, muito estranho Isso não, né? Depois custa Sim Mas não temos risco Não temos notificais nem dinheiro É melhor que nada, não sabe? Sim É verdade, maninha É o que disseram para hoje, não é mesmo? Exatamente É Pelo menos até a gente conseguir o que viemos fazer aqui O que é? Que é, claro Que é, claro Certo, eu já tenho visão Isso mesmo Bem, moça, ou moço, não sei Olhe, estamos precisando de ajuda sim Porque estamos sem muito dão e não temos como que ficar Entendi Vocês são de onde? Da Bahia Oxi Chegamos aqui hoje E dá pouquinho Entendi Agora me diz Como vocês vêm para a cidade grande assim Sem dinheiro e assim despreparadas? Olhe, pra ser sincera Ficamos tão empolgadas de vir pra cá Tentar ser atriz Que só deu tempo Da gente pegar toda a economia E tivemos de vir pra cá Aí, quando tô chegando aqui Que passamos nisso, não sabe? Que pensamos nisso, não sabe? Vocês são doidas Bom O fato é que Eu posso tentar ajudar vocês Mas, moça Como? Sim Como? Diga Eu tenho uma amiga Que mora aqui com a irmã em um apartamento Ela é bem legal e tal E tem um bom coração Há dias ela e a irmã estão procurando alguém pra trabalhar lá Oxi E... Vai trabalhar nisso aí De serviço do... Serviço dos... Serviços domésticos Acho que eu tô vendo pra chegar no trânsito Desligada ela, maninha Tudo bem pra vocês? Porque aí vocês trabalham lá e isso passa a ter onde ficar Se vocês resolverem a vida de vocês aqui Eu gostei Eu gostei Afinal de contas Não pretendemos ficar muito nessa Não é mesmo, maninha? Diga lá Ah, exatamente Exatamente Logo... É... Logo seremos atriz importantes E famosa Igual aquelas novelas de televisão Pinshi Que não é Pinshi Pois se é Oshi Kudinui Desculpa Como é? Vocês Vieram pra cá Para serem atriz de televisão Vou rodar aqui